ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Pesquisadores encontram nos igarapés de Manaus vírus que pode causar doenças graves. Cabeleireiro e ex-candidato a governador é preso por corte legal de arma. Justiça revoga pedido de prisão temporária e ex-governador José Mello é solto. O homem que matou o estudante em Parintim se apresenta na delegacia do município. Trânsito muda nas áreas onde vão ser realizadas as festas da Pirada de Ano. E as cores de Réveillon tomam conta das pipelines no centro da capital. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, boa tarde. A gente abre a edição de hoje com um problema que se agravou em 2017. A poluição dos igarapés de Manaus. Lixo, mau cheiro incomodam quem mora perto. E não bastasse isso, pesquisadores descobriram a presença de um vírus que causa doenças graves. No passado, era assim. Na terra dos igarapés, a água limpa e corrente servia até para beber. As pessoas bebiam a água do igarapé, as pessoas utilizavam o igarapé para transporte, as pessoas tomavam banho nos igarapés. Não era muito diferente da relação que se tem hoje, por exemplo, nos interiores da Amazônia, na zona rural. Então, apesar de ser uma cidade, Manaus ainda não tinha toda essa dimensão que tem, que passou a ter depois, o igarapé era utilizado como forma de sobrevivência e como forma de lazer também. Essas mesmas águas refrescavam o calor e eram muito convidativas. Se transformavam em balneários para as famílias. Quem vê os igarapés de Manaus nos dias de hoje não consegue imaginar que eles já foram sinônimo de diversão para as gerações mais antigas da cidade. Tomei muito banho no igarapé de Educandos, água limpa, cristalina e ainda podia se pescar. Tomei banho no igarapé do 40, no igarapé do Passarinho, no igarapé do Mestre Chico. Tomamos banho no igarapé do Mindu, no Parque 10 de Novembro, na Ponte da Bolívia, na Cachoeira Alta do Tarumã. Era uma opção de lazer barata, acessível para todo mundo. Nós podíamos nos divertir seis meses durante a cheia, depois seis meses durante a vazante, porque quando o rio seco ainda tem a opção das praias. Então era fácil se divertir na nossa Manaus de antigamente. Mas a cidade cresceu e preservar a natureza se tornou um desafio. Aqui na capital são mais de dois milhões de habitantes e a falta de consciência ambiental é um dos itens que comprometem a qualidade das águas nos igarapés. São 900 ao todo e nenhum deles está preservado. Em 2016, mais de 5 mil toneladas de lixo saíram dos leitos de rios que cortam a cidade. Até abril deste ano foram retiradas quase duas toneladas de resíduos. O serviço custa aos cofres públicos quase um milhão de reais por mês. Manuel, morador da comunidade da Sharpe, na Zona Leste, já ficou doente por conta da água contaminada. Mas confessa que ele mesmo já ajudou a poluir. A gente tinha contato com a água e piorava ainda mais a nossa saúde. E eu cheguei uma vez a ter pintas na minha pele, ficou escura. Uma vez eu fiquei com muita gripe e eu fiquei com a garganta inchada. Uma vez eu não sei se eu toquei num caramujo desse, mas eu fiquei muito doente, fiquei de cama. E as águas poluídas trazem um problema muito maior que o mau cheiro. É uma questão de saúde pública. Este pesquisador do IMPA aponta que um dos maiores problemas é o despejo de dejetos direto nas águas. São resíduos de dejetos humanos e que vem carregado de patógenos que vão contaminar essa água. E aí nós vamos ter uma série de doenças que são de origem hídrica. Já a pesquisadora da Fiocruz aponta que um vírus do gênero gemicircular vírus foi encontrado nas águas dos igarapés de Manaus. E ele é transmitido de forma fecal oral, ou seja, a partir do consumo de água contaminada com fezes. Pode causar diarreia e até mesmo paralisia nas pernas. Observou a presença desse vírus que causa diarreia em criança em geral, em pessoas imunocomprometidas. E que pode levar a uma certa paralisia dos membros inferiores. Porém, essa paralisia é temporária. Crianças, adultos, pessoas de todas as idades que têm contato com a água poluída estão expostas. Samuel ficou doente ao ter contato com a água do igarapé próximo à casa dele. Eu atolei meu pé na lama, aí eu fiquei com muita coceira. Coceira e o que mais? Só. Aí eu fiquei vomitando. Um cenário que entristece quem aproveitou os igarapés da Manaus Antiga. O que foi um dia uma área de lazer? E que nos transmitia alegria e bem-estar, hoje é lixeiro a céu aberto. E nos transmite tristeza, vergonha e mal-estar. Eu me pergunto às vezes como é que nós conseguimos não fazer nada e perder a exuberância das águas limpas, cristalinas, que nos serviu além de fonte de alimento, de área de lazer. Deixa eu ver isso de perto, viu? Amanhã na segunda reportagem sobre os igarapés de Manaus, a gente vai mostrar uma pesquisa feita pela Fiocruz, que identificou nas águas dos igarapés a presença de bactérias que normalmente são encontradas em ambientes hospitalares. E um jovem de 18 anos foi assassinado na zona sul de Manaus. A suspeita é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. O crime foi por volta das 7 horas da noite. Kenison Marialva, de 18 anos, foi surpreendido por dois homens em uma moto, que já chegaram atirando. Algumas das balas pegaram na parede desta mercearia. Foi por aqui que Kenison tentou fugir. Ele queria se esconder nos fundos onde fica o igarapé, mas foi seguido pelos criminosos. Os bandidos dispararam mais vezes. Kenison foi levado por familiares para o 28 de agosto, mas morreu. Ele tinha passagem pela Delegacia em Apuração de Atos Infracionais por Roubo. Testemunhas disseram que ele vendia drogas na zona sul da cidade. O caso é investigado. A seguir, cabeleireiro e ex-candidato ao governo é preso por porte ilegal de arma. A gente volta já já. E aí O que é isso?